Ao longo desses 20 anos, a Rede Super tem me inspirado a buscar mais a Deus. A Rede Super me inspira a me comunicar cada vez melhor com o meu telespectador, dizendo a Ele que Jesus é a fonte de tudo o que nós precisamos. Todos os dias, quando eu venho para a Rede Super, ao longo desses 20 anos, eu sinto uma alegria muito grande, uma motivação, porque eu sei que muitas pessoas passam a conhecer Jesus através da minha vida. Tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Gente, que coisa mais linda! A primeira vinheta do programa, que chamava-se Espaço Mulher. Olha que legal! Gente, que coisa mais linda! Como a gente foi crescendo, foi evoluindo. Muitas pessoas, ao longo desses 20 anos, relatam o quanto a Rede Super inspirou. A mulher disse que agora ela é uma melhor dona de casa, que ela aprendeu dicas aqui no programa, que ela aprendeu a ser uma mulher mais sábia, que com os meus conselhos e principalmente a Palavra de Deus, porque tudo vem da Palavra de Deus, aprendeu a ser uma melhor mãe e os homens também. Os homens também são inspirados pelas matérias, pelas entrevistas, em todas as áreas, nos negócios, no empreendedorismo, na vida espiritual. A nossa vida cotidiana cresce, muda, melhora através da Rede Super. E eu sou muito grata a Deus e muito feliz por isso. Rede Super, há 20 anos inspirando você! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti